Mas agora a gente vai falando de coisa boa, viu gente, porque a companhia de gás de Mato Grosso do Sul, a MS Gás, ela inaugurou ontem aqui em Três Lagoas a sua sede própria. Foram 3 milhões de reais investidos no prédio que tem aí dois pavimentos de 700 metros quadrados de área construída. A MS Gás é uma empresa de economia mista, metade pública e metade privada. Segundo o presidente da MS Gás, Rui Pires dos Santos, a companhia possui 260 unidades consumidoras em Três Lagoas. E a nova sede, inaugurada nesta terça-feira, servirá como showroom das tecnologias que funcionam com gás natural, como o ar-condicionado e o gerador de energia do prédio, por exemplo. O gás natural ainda é fonte de energia de aparelhos como churrasqueira, fogão e chuveiros. E os grandes empreendimentos, como as fábricas de celulose, entre outras indústrias, utilizam o gás natural como fonte de energia. E segundo o presidente da companhia, a intenção é ampliar ainda mais o número de unidades consumidoras. Para você ter ideia, nós temos um plano de investimento para os próximos cinco anos de 160 milhões de reais. 10% desse valor nós vamos investir aqui na cidade de Três Lagoas. E nós estamos buscando cada vez mais clientes aqui para a gente crescer. Indústrias, as indústrias novas, nós estamos tentando trazer, estamos esperando a Faven começar a funcionar para a gente poder fornecer gás, porque é um volume muito grande de gás que a gente vai fornecer lá. A expansão, se tiver da Eldorado, também gostaríamos de participar dela e tudo mais. Todos esses daí já estão no nosso foco de investimentos futuros. O secretário de governo e gestão estratégica de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, participou da inauguração da nova sede da empresa em Três Lagoas e destacou que a construção da sede própria da MS Gás na cidade mostra o potencial de negócios que podem ser gerados. Eu acho que simboliza todo o investimento que a MS Gás e o próprio estado está fazendo no município, como Três Lagoas, que tem o desenvolvimento bastante calçado em novas empresas, novas indústrias, mas que também acarreta o desenvolvimento da área comercial da população de Três Lagoas. E a MS Gás vem para oferecer uma alternativa, vem para oferecer competitividade aos negócios de Três Lagoas e merecia uma nova sede, novas instalações, que não é só para o colaborador da MS Gás, mas é para a população e para os negócios de Três Lagoas. Aqui tem um centro de manutenção, tem uma série de equipamentos inovadores também, conduzidos a gás e eu não tenho dúvida que gera, é como se fosse um showroom também para esses equipamentos e gera grandes oportunidades para o município e região. E o Hospital Regional em Construção em Três Lagoas será um dos empreendimentos que vai utilizar também o gás natural da MS Gás. Vai utilizar, eu estava discutindo isso com o presidente aqui, é um projeto que já está pronto, né, e a ideia é que o Hospital Regional use também o gás aqui da MS Gás, como a gente tem expectativa também que o comércio, de uma maneira geral, negócios do município possam utilizar. É competitivo, é mais em conta muitas vezes, é seguro, e a gente não tem dúvida que pode ser uma alternativa importante para vários negócios aqui no município. Obrigado. Obrigado. Obrigado.